2023 foi um ano muito especial e podemos provar o gov esteve feliz estou muito feliz estou muito feliz estou muito feliz e também não teve dúvida não tenho dúvida não tenho dúvida não tenho dúvida que eu tenho dúvida entenderam pessoal o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal além disso foi um ano de muito amor vamos parar porque vidas solteiras importam foi um ano de muito esporte mas também de comilança nas agendas tudo é questão de equilíbrio teve alguns erros de gravação inaugurando as torres olá pessoal estamos aqui na cidade operária como que é isso estamos aqui né essa aqui é uma coisa e agora assiste o nosso povo pronto tem aquele personagem do chicanismo mas no fim deu tudo certo que 2024 venha com muita alegria bom 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 bom